Batalha e resto de povo, no luto em busca de terra, Encontra-se pranto e sangue, dependendo a sobra da guerra. Batalha e resto de povo, no luto em busca de terra, Batalha e resto de povo, no luto em busca de terra, Batalha e resto de povo, no luto em busca de terra, De ruído traz a tesoura, e mais um ramo de malta, Quem sabe a bênção do campo, o braço guerreiro salva.